Para quem ama carros, gosta bastante quando rola os salões de automóveis ao redor do mundo, muito porque tem lançamentos e as marcas mostram para onde está indo o futuro automotivo, né? E é exatamente isso que rolou no Salão de Los Angeles no dia 19 a 28 de novembro. A gente vai trazer as novidades aqui para você, então a gente dividiu o vídeo em duas partes. Nesse aqui a gente vai falar da caminhonete da Ford, a F-150, que agora é 100% elétrica, e a gente vai também falar de um novo modelo chamado Mullen 5, é uma marca nova e um modelo também novo, 100% elétrico. Tem muito elétrico nesse Salão de Los Angeles. Então fica aqui no vídeo para a gente vai falar desses dois veículos e as novidades deles que vai mudar um pouquinho o conceito de picape, né? Meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, especialista automotivo e estou aqui no canal Usados BR para falar de tudo sobre o mundo automotivo. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova Ford F-150? Bem, a Ford, pessoal, para quem não sabe, já está na liderança de carro ou veículo mais vendido nos Estados Unidos por muitos anos, né? É uma picape que aí tem uma história de 44 anos e o legal é que agora ela vem 100% elétrica. O bacana é, eles fizeram esse lançamento anteriormente no Salão do ano passado de 2020, mas agora eles vieram com a caminhonete definitiva e também ela chamada de Lightning Pro, que nada mais é do que a caminhonete justa para trabalho. A gente vai falar de algumas coisas aqui que ajudam bastante quem vai trabalhar com essa caminhonete elétrica. Primeiro que ela tem esse sistema chamado Over The Air. O que significa isso, né? Ela consegue receber atualizações através de dados na internet, então a sua caminhonete pode estar sempre atualizada recebendo dados via internet. Já é um carro já mais conectado, já junto com dados, vai muito para aquele caminho que a Tesla está fazendo. Eles também têm o dispositivo chamado Ford Pass Connect, né? Ou seja, a fábrica pode ter acesso remoto à caminhonete ali e facilita essa transferência de dados ou até mesmo recolhimento de informações do que pode estar acontecendo com o seu carro, né? Além disso, a Ford também anunciou o esquema que esse carro tem chamado Ford Intelligent Backup Power. O que significa isso, galera? É muito legal. A caminhonete tem mais ou menos umas 11 tomadas ao redor do veículo. Ou seja, você pode, sei lá, digamos que você tem uma furadeira ou você tem um material elétrico, alguma coisa que você precisa conectar nessas tomadas para você poder trabalhar, você vai utilizar ela como fonte de energia. Além disso, se você precisar de energia para a sua casa, a caminhonete pode prover até 8 horas de energia para a sua casa. É impressionante o que a caminhonete pode fazer. Agora, outro ponto muito legal também é a questão do porta-malas, né? Que não existe um porta-malas numa caminhonete normal por conta do motor. Mas a F-150, por ser um carro 100% elétrico, o capô dianteiro que ia, o motor, né? O motor normal da F-150, ali virou sim um porta-malas com 480 litros. Então, para você que usa uma picape, por exemplo, e tem aquela caçamba aberta, que chove e tal, e nunca consegue levar coisas, né? Numa caminhonete prevenindo da chuva, agora você tem uma picape 100% elétrica que tem um porta-malas na frente com 480 litros. Ela tem uma capacidade, pessoal, de carga de uma tonelada e pode até carregar também um reboque de 4.500 kg. Ela é bastante forte, tá? Outro ponto importante é que ele também tem um assistente de dirigibilidade chamado Hands-Free Blue Zone. Ou seja, todos os sistemas de condução semi-autônoma que a gente conhece nos carros hoje, muito voltado para aquilo que a Tesla já vem fazendo nos carros deles também, a Ford já lança isso. É uma tecnologia que vem, por exemplo, do Mustang Mach, né? Que é aquele Mustang elétrico da Ford. Então, muita tecnologia do Mustang Mach está vindo para a F-150 2022. Bem, essa versão se chama, né? F-150 Lightning Pro, porque ela é justamente focada em trabalho. Bacana? Agora vamos falar do próximo veículo aqui do Salão de Los Angeles, que também impressionou muita gente, que é o modelo Mullen. Não é modelo, né? O nome da marca se chama Mullen, mas o modelo se chama Five. O que significa, galera? Esse carro aqui também, ele é 100% elétrico e ele tem uma estética muito parecida, por exemplo, com o Lamborghini Urus. Ele é um carro que tem um afilamento ali no capô dianteiro, que parece bastante um Lamborghini Urus. E ele se assemelha também com o Tesla mais SUV, né? O legal dos carros elétricos hoje em dia é que eles não demandam tanto desenvolvimento de câmbio, motor, essas coisas que precisam do carro a combustão. Então você vai poder ter um carro elétrico de uma marca nova, como por exemplo a Mullen, já de uma tecnologia avançada de marcas conceituadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Mullen utiliza o chamado trem de força, digamos ali, que são os motores elétricos, a bateria e até mesmo o câmbio, o mesmo fornecedor que entrega para o Porsche Taycan. Então a gente tem o mesmo fornecedor de motor, câmbio e bateria que vai num Porsche dentro de uma marca nova como a Mullen. O que significa isso? Significa que os carros elétricos vão aparecer várias marcas novas, porque a disponibilidade de fornecedores entre várias montadoras são os mesmos, então a gente vai ter qualidade automotiva em qualquer marca, pelo menos nessa questão do trem de força. O que vai diferenciar dos carros elétricos é design, suspensão, engenharia automotiva e tecnologia dentro do carro. Mas a questão mesmo do motor elétrico ficou muito mais fácil para essas marcas novas. De 0 a 100 ele faz em 3.2 segundos e tem uma capacidade de gerar mais ou menos 560 e poucos cavalos. São quatro motores elétricos, vai dois na traseira e dois na frente e a bateria vai no meio ali no assoalho. Então o carro é considerado 4x4 também. Praticamente todos os carros elétricos vão ser 4x4, porque a facilidade de colocar dois motores elétricos um na frente e outro atrás é bem simplificada. Então a gente vai ver muitos carros elétricos também totalmente 4x4. Esse veículo aqui pessoal, ele tem também um teto panorâmico ali, que dispõe de um teto de vidro e já faz parte da estrutura também para ser parte. Crash test que eles fazem, capotam um carro, então esse teto de vidro já vem com todo o suporte para passar no crash test também. Ele é uma marca californiana, então ele vai ser produzido possivelmente ali no Mississippi, desenvolvido na Califórnia e as peças vêm do mundo inteiro. Então a gente tem materiais que vêm da China com a própria bateria, o trem de força vem todo da Alemanha e toda essa parte de tecnologia interna são de mix de países. O modelo é bem bacana, eu pessoalmente vi ele no salão de Los Angeles, achei ele bem legal. Ele tem um conceito de design muito parecido com os carros modernos de hoje em dia, ou seja, ele agrada quando você está olhando ele e toda a tecnologia que a gente vê em outras marcas ele também possui. Gostaram? Entre esses dois carros aí, qual que você escolheria, né? Uma F-150, que é uma caminhonete, ou um SUV como esse Mullen? E outra, você compraria uma marca, por exemplo, que você não conhece? Comenta aqui embaixo para a gente saber. Bem, esses foram os dois carros do salão de Los Angeles que a gente gostaria de abordar aqui hoje. Aproveita para se inscrever no canal da Usados BR, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos seguir em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!